Salve, salve gamers, tudo bem com vocês? Meu nome é JZ, pra quem não me conhece, e eu tô falando agora, através desse vlog, antes da gameplay, com vocês aí mesmo, mano, do outro lado da tela, pra pedir pra vocês que deixam, mano, deixa mil likes nesse vídeo, mano, porque os peixinhas merecem, confere se o seu joinha tá azul, e também vamos se inscrever no canal do Bonde Legendário, vai tá todo aí na descrição, bora pro vídeo, bora pra gameplay, então mano, confere se o seu joinha tá aí, porque tá com muito problema, porque na comunidade chega fácil, fácil a mil likes lá, e eu tenho certeza que vocês vão lá conferir, vocês vão porque vocês são foda, rumo a 200k, vamos aqui, vamos chegar a mil likes, pra gente chegar estourado, até mês que vem a 200 mil inscritos, é nóis, falou aí, fica game play. Você aqui da família JZ, está à procura de um PC Gamer, ou um monitor gamer também? Vá lá na cia pc.com.br, a cia pc informática, tem tudo pra você no melhor expresso, e as melhores condições, link na descrição. Taca, mano, naquele pique hoje, eu vou tá nervoso, porque de papirinha, nós vai meter o louco, é, desse jeitinho que é, meu papirinha, bananinha, faz sucesso, e ela senta na minha, uou, vou lá pra ver se a galera tá pronta, mano, olha as novinhas aqui, ó, ó novinha, vem, ó novinha, vem que tem, vem com o menor, que ele te faz de lila também, uou, vamos naquele pique, mano, vou cortar na becos e vielas aqui, porque eu me senti mais na folga, tá ligado, ela vai呈 essa poca, olha a viella, ó, 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 a de chava mesmo, fica uma goeia não. Aqui é pivete do granelo, rapaz, ó, ó que o que mais faz, ela passa no meio do poste das lixeiras, ela faz ig-zag monstro, ó. Nossa papita, ta em choque mano! Então vamos! Você é louco! Como que vai? Oh ticoleira! E aí mãe? E aí olha aqui o Instagram Como? Deixa eu ver Quero! E aí? Caiaca mãe, ta manjando! Vamos lá, vamos lá! Oh ticoleira, ta com o radinho aí ticoleira? Oh ticoleira! Ta com o radinho aí? Tá, tá, tá! Liga pro vilãozinho pra ver onde ele ta, mano Ele vai ficar fora do rolê aí! Calma aí! Pega a tampa lá pra mim! Eu já sei essa, pega o ticoleira Pega o ticoleira que eu já sei! Ô ticoleira! Pega a tampa lá pra mim! Que tampa dois? É do teu rabo! Calma, calma aí! Conseguiu pegar o radinho ticoleira? Pega a radinha aqui! Pega a radinha aqui! Também tanto o ticoleira que o ticoleira vende mano Nessa bolsa aqui ele vai achar a radinha difícil Ele só acha a radinha de melancinha! Ticoleira não foi preto? Ticoleira foi preto ticoleira? Não! Você é louco hein cachorro! Aquilo era um de zoeira! Deixa eu falar! Deixa eu pegar a radinha aqui! Pega aí mano! Pra dar a ver onde que ta ele aí! Oxe! Alô doido! Que comédia! Ô cadê você doido? Eu to aqui doido! Aqui aonde? Aqui aonde doido! Pera aí gatinha! Pera aí que eu to falando com os comédia aqui! Pega aí ó! É... Bagulho mano! Chique bomba! Deixa eu pegar aqui ó! Pega aí ó! Aonde tu ta doido? Pera aí! A ligação ta ruim! A ligação ta ruim! A ligação ta ruim por telefone! Vai ligar no Nexcel mano! Puxa a radinha! Eu vou pegar no Nexcel aqui! Pera! Vai morro! Vambora mano! Calma aí cara! Nexcel e... Bagulho é louco tio! Bagulho é louco pra ser excelente! Aqui ó! Aqui! Enrolação pra dar um rolê de final de semana né mano! Na moral tio coleira! Ta foda! Feita! Peguei o dinheiro meu! Oxe mano! Cê ta pegando dinheiro! Pô! Esse dinheiro aí tio! Aqui ó tio coleira pegou ó! Meu dinheiro aqui ó! Ih tem dois agora! Agora vai dar brilho! Desligam aí se não vai dar interferência! E aí vilãozinho! Agora a gente ta te ouvindo! O que passaram é esse? Só eu comer! Cê ta tirando a quebrada aí! Eu vacilão de merda! Que que foi? Ainda ta me xingando porquê mano! Qual foi? Só porque eu sou pequeno! Seu tamanho é documento! Se você tem dois metros! Eu vou fazer ficar com 1,20! Eu tenho que aproveitar! Apavorei né comércio! Apavorou quem tio? Só se for... Loma! Tô com a navequite! Tinha um bagulho aqui perto dos matos aqui! Só vindo no sentido do... É o sentido do seu avô? É só vindo! É só vindo que cês me acham! Ah tá! É o sentido do seu avô aquele chifrudo! Ou da sua avó! Aquela vaca leiteira! Ih desligou não! Ah desligou não! Ela ta brincando pô! Ela ta colando aí! Ela ta colando aí! A abelinha falou que quer leite do bode! Quero não! Ih ela quer leite então! Vão bora então pra ele! Ai você já melhorou do acidente? Ah desligou! Desligou pô! Vão bora! Vão bora! Vou perguntar lá pra ele! Fala pra ele aqui! Fala pra ele! Fala pra ele aqui ó! Já melhorou do acidente? Ixi! Que que cê ta falando? Ai fala o vilãozinho! Ô vilãozinho! Você já melhorou do acidente vilãozinho? Caralho! Caralho! Ih hein! V tão grande! V tão grande! V tão grande! Ó vacilão de merda! Ou cê nasceu com essa cara ai mesmo? Olô! V tão grande! Ai mano! No rolê! Hoje ela vai fazer o seguinte... Não, não! Espera! Vamos organizar essa parada aqui que ta desorganizada! Hoje vai ser rolê de pop sem! Mini pop sem! Só que vai ser o que? Rimando! Cês vão tirar na rima essa batalha ai mano! Eu te colei e o vilão... Demorou, vilão? Demorou, então come! Já na cola aí! Vamos sair da favela, gente! Só me segue! Ó, vem que tem! Ó, vem que tem! Eu tô muito feliz com a vez de dar grau! Caramba, mas você é muito burro, hein, mano! Você tá bem! Eu não sabia dar grau e eu não vim de aceito! Não vim de azeite! Não vim de apimentado! Você é pequeno? Ué! Só me segue, cambada! Eu tô seguindo! Eu tô seguindo o seu chifre aqui, ó! Dá pra ver de longe! Ah, tá atirando agora? Aí não, mano! Só me segue aqui! Vem subir, você consegue? Ó, ó, ó! Para com isso, tio! Vai passar na frente mesmo! Não tô conseguindo subir essa parada! Consegui, otária! Ah-ha! Não sabe subir! Ah-ha-ha-ha! Muito engraçadinha você, né, mano? Ah-ha-ha-ha! Você é bobo ou quer onde é esconde? Quem chegar por último é... É, vai casar com a Isabelinha! Nossa! Caiaca! Cheguei! Cheguei já, hein! Eita, mano! Eita! Que você fez com a moto do vilãozinho! Atirando na quebrada! Eita, mano! Cuidado aí, mano! Vai passar por cima dele, louca! Atirando na quebrada! Fala mesmo, mano! Que você tá se enterrando aí no meio da grama, doido! O gramado aqui tá alto! Ha-ha-ha! Ai-ai! Coita! Olha essa menina do braço naquela vez com a minha moto, doido! Ô, só que você fez a moto e ele tá dirigindo só um pneu da frente! Acabei de enxergar e... Ô, ela falou que ia prender uma nova... Ela quebrou minha moto! Oh, vilãozinho! Notável minha arrasante! Poteca, Leta! Terra, terra e outra quebrada! Ela já derrubou de novo! Ou se achar ruim.. Precabar o meu ovo... Oh, é o seguinte! É o seguinte! Ela tá com fiv gepolhofa de fiafão, mano! Não para! Ô, vilãozinho! Tem... A parada vai ser o seguinte! É o seguinte... Seguinte!? Hã-hã-hã. Seguinte? Oh, mano. Eu vou dar um mijão primeiro depois de fã... To apertado. Ai, caramba! Tem espinha aqui... Nossa, aliviei aqui, mano. A cachaina tava estourando. E aí? Arrumou a motinha aí, mano? A cachaina é a água tá cheia, hein? Não tá com medo do seu coco. Ô, mano, tá tirando, hein, mano? Não, por isso que você era meu tio. Aí, o sol vai tá se pondo aí, não vai dar pra dar um rolê, mano. E aí, aquela batalha de rima que você ficou aí de fazer com o Ticolé? Que o Ticolé te tirou lá em cima do morro, né, Ticolé? Tirou ele lá, mano? Ah, foi? Você tirou ele lá em cima do morro? Oi? Tinho? Claro, vivo. Tirou do morro? Como assim? Acorda, doido. Quando a gente fala com você, Ticolé, tá no mundo da luz? Ai, eu tô imaginando eu comendo no mais de Ticolé. Oxe, mano, a trinta, trinta. Para, 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 para. Vocês vão resolver isso aí, mandando a porrada. Vai lá, de novo, Vilão. Ah, moleque doido. Preste logo, atenção. Se você me folgar comigo, eu vou te dar um tapão. Ah, você cala a boca. Você não rima porra nenhuma. Bagulho é louco. Toma esse chute na tua bunda. Você, pra esse louco, só sabe falar palavra estranha. Mas aí, moleque doido, gosto mais do que lasanha. Uhul! Ah, tá ligado. Gosta de lasanha. Então, eu falo pra você. Mas, primeiro, a lasanha é que foge de você. Demorou, então. Se você acha que é engraçado. Beleza, então, seu palhado. Oxe, caramba, mano. Aí, irmão, você caiu, tá ligado. Geral sabe que você não rima nada aqui na parada. Aí, irmão, eu vou falar pra vocês. O roleio combinado era de Copa e Sem. Então, cala a boca que nós vamos andar. E cala a boca que vocês não têm a bola da vez. Vai, vambora. Vambora! Vambora! Vai pra rimar em cima da moto. O combinado era esse. Pera aí, ó. Ô, Vilaozinho, para a moto. Desce aí, desce aí, desce aí, mano. Tá dando dor de barriga de mim aqui. Tô passando mal. Aí, mãe, 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 mãe. Volta aqui. Ô, Vilaozinho, sabia que minha mãe sabe me dar estilo ego agora em cima da moto? Ah, ego ela já é. Mas como assim? Aí, ó. Que verra? Ela vai vim aí de você, ó. Vem aqui, mãe. Quero ver essa filha. Vem aqui perto dela. Vou sair daí de perto. Vem aqui. Vai na beiradinha da filha. Olha lá, estilo ego. Ela dá coisa agora. Ela dá coisa. Vai de novo, mãe. Passa aqui perto de mim para eu me ver. Deixa eu ver, deixa eu ver como que é estilo ego. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não vi, mano. Eu não vi, deixa eu ver. Cadê isso? Ela tá tirando quebrada. De novo, de novo, estilo ego. Pera aí, ela vem muito rápido. Não é para ver, não. Eita! Vai de novo, de novo. Dá coisa aí, deixa eu ver. Vai andando lá para... Deixa eu ver como é essa agora, eu dou. Tem que andar ali, eu não sei. Olha lá, mano. Oi, bateu no carro, otária. Vambora, vambora. Vai dar bosta. Eita, mano. Onde é o conhecimento do cara? Vou deixar ele se ferrar, porque ele bateu no carro aí. Vambora, filãozinho. O que é isso? Meu tio não pode se ferrar, não. Meu tio, eu vi esse pedido ano novo. Ele vai dar vida. Porque ele falou que ia dar um youtuberzinho TED pra mim. Pra falar uma maconha junto comigo. Vambora. Ô, filãozinho, vem que tocou aí? Pô, nem tenta, mina. Nem tenta, sua fé. Vambora. Ô, você pequeno, você pequeno. Descei da moto rapidão? Oi? Descei da moto rapidão? Não, tô de boa, tio. Vambora, vambora. Não, vou descer. Não, depois eu desco. Vambora. Tá querendo fazer passe da erva comigo, não? É o novo passe. É o novo passe. Eu te colher. É o novo passe. É a polícia ali. Parado, parado, parado. O blitz aí. Parou, parou, piveste. Não, 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 não. Bora, bora, cambada. Passa, fura, fura. Fura. Atenção, que é a pedrola da viatura. Que é rio aqui na Avenida Brasilândia. Vem embora. Perto dá pra fazer ela. Pera aí, vambora. Ih, mano. A polícia tá atrás, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, cambada. Vambora. Cachaca. Cachaça. Eita, mano. Onde que nós se escondemos? Vamos quebrar essa cerca aqui. Quebrar cerca, cambada. Só me segue, mano. Só vamos nos esconder, tio. Tô com medo, cachorro. Cadê a cambada? Tá tudo aí, gente? Vocês morreram? Tá vivo? Tá mudo? E aí, cambada? O que que pega, tio? Caiaca, você chegou e tá mudo, mano. Vocês parecem que tem problema, mano. Aí, fala comigo, Ticolé. Fala aí, mano. Fala a minha língua, não. Aí, filhãozinho, ele tá tirando comigo, mano. Fala aí. O que que foi? E aí, mano? Como foi? E aí, mamãe? Eles estão tirando com a minha cara. O que que foi, Gabrielinho? Tá tudo sem tacapilhético, mano? Que tá pegando? Ai, mano, eu vou rimar, então, meus sapatos. Ai, mano, eu vou rimar, então. Ai, mano, eu vou rimar. Ai, mano, eu vou rimar. A batalha do mundinho, então. Ai, mano, eu vou rimar. Ai, mano, eu vou rimar. Mas você tá tirando a minha cara, mano. Eu vou embora, não. Não tem condição, não. Não tem negócio assim. Pegadinha. Pegadinha. Mano, eu já ia embora, já. Pô, galera. Vocês sabem que eu sou de mim, não. Eu sou de menor de idade, aí. Você vai chorar. Ai, mano, vamos descer ali. Parece que tem um pé de mangarina. Pode comer, né, mano? Não, mas isso é pequeno. Isso é pequeno. Descei na mão pra te mostrar o negócio. O que que você quer mostrar, mamãe? Ai, filha da égua. Literalmente filha da égua. Sabe da coisa? Meu Deus. Vamos subir a cerca. Vamos quebrar a cerca aqui, gente. Ih, não quebra. Não quebra. Ah, nem capetadinho. Cara, mimosa vem pra cá. Quem que é esses filhos da mãe que tem mais de minha terra? Eita. Vai matar a vaca. Eu vou pegar minha espingarda aqui, senhor. Vocês ficam invadindo até o soraiar. Eu vou pegar minha espingarda. Vamos embora, rapaz. Fazendeiro, fazendeiro, rapaz. Vamos embora. Vamos subir a montanha. Vamos subir a montanha que aqui tem o pé de manga. Se você não for logo, vocês vão ficar sem budiganga. Era o lado de manga. Vocês gostam de budiganga? Faz barulho. Oxe, mano. Cadê o pé de manga daqui, mano? Ixi, rapaziada. Eu achei um negócio aqui. Cadê? Ah, louca. Achei um barulho aqui, mano. Vai ser de terra, pô. Não vai saber onde que lhe era isso aqui. Vamos seguir ela. 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 Onde está? Vamos seguir ela. Cadê o bilhãozinho? Cadê o céu? Está ficando escuro. Ele entrou uma pista. Oi? É uma pista, a gente segue ela. Ah, tá. Vamos para a esquerda aqui. Tinha outro maluquinho andando de moto aqui, ó. Não é porque é? Aqui, ó. Ah, eu estou com medo de clorar na turista. Que viagem é essa aí? Pranta árvore. Não, planta árvore. É, é isso aí. Ah, só me encerra, mano. Esse é o meu. Estou com medo do mundo. Eita, mano. Essa é uma copa iniquida. Eu vou acabar indo para o chão, mano. Aceler! Ai, mano. A arieta. Eita, brilha. Me deu uns caras, mano. Cai rápido. O cara me espera. O cara doidão, mano. Não é, não é. Não é verdade, não é? Mano, eu lembro que por aqui tinha uma caverna. Rapaz. Eita, masquinha. Gente! Aham. Estou sozinha, estou com medo, mano. É o primeiro. Olha aqui. Ah, mano. Estava com medo já, mamãe. Ai. Eita, velhinha. Só a tábua. Vamos bater aqui na janela. Vamos bater na porta dessa casa que pede comida ou água, será? Toca a campainha, hein? Vamos correr. Não, mano. Eu não quero tocar a campainha, não. Eu quero tocar um fome, mesmo. Quer que tenha fazenheiro aqui? Dá licença, Zé Pequinha. Dá licença, dá licença, dá licença. Para, já vai, sou. Ixi, mano. Tem que morar aí. Ah, abre a porta! Ô, louca. Vai quebrar a porta do homem. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro. Eu não. Desculpa. Você vem na bananeira, mas vai plantar bananeira. E aí, não quebrar a porta, hein? Ô, doido. Ô, já vou ali, chevoço. Que que tá me importunando? Tô cagando. Tô passando parmeira de folha de bananeira no meu rabo, pra limpar. Ih, vamos lá. Ai, então toma tipo de olhando. Eu não quero comer desse cara, não. Imagina como que ele prepara. A mão deve ficar com. Olha aí. Tem peros de bota. Com cheiro de ronso. Olha. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Olhe. Vamos lá, mulher. Gente, achei um pacuinho da hora, mano. Quebra grade. Vixe, maninha. Ai. Eita, lasqueira. Dá pra rapar aqui, gente. Ai, perdi o controle. Obrigada. Ai, ai. Ai, caiaca. Ai, caiaca. Literalmente, eu entrei na lama. Eita, lasqueira. Tá tudo bem aí, vilãozinho. Ai, ai, ai. Eita, que colher. Ai, ai. O vilãozinho é mó macho, mano. Ele nem grita. Você é louco. Aí, vilãozinho. Tanta pina a sua bunda, você não grita, não é, vilão? Isso aí, foda. Caiaca, mano. Fica. Olha, cadeada. Eu acho que eu vou acender um bagulho aqui. Vocês querem um cigarrinho, mano? Não, você não vai fumar cigarro, não. Ah, vou acender um cigarrinho daquele, né? Você tá ligado? Não, você não vai fumar cigarro, não. Eu vou, né? Quero ver, não. Eu vou esconder atrás disso aqui, ó. Porque aqui você é o rolê, eu vou fumar no bagulho. Aí, ô, você é pequeno. Você já viu o novo tipo de chicolé que eu tô fazendo agora? Aí, rapaziada, só pra finalizar. Chega aqui, chega aqui. De onde? Você vai fumar o quê? Não, filha. É, eu só tava aqui que peguei. Olha aqui, ó. A rampa ali, ó. Finalizando a rampa ali, ó. Chega aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Aqui, aqui, ó. Chega aí, segue aí. Ô, louco, olha essa rampona. Vou soltar aí. Vai, vai, vai. Todo mundo. Eita! Ah! AAAAAAAH! Às vezes paga consequência, mas olha o que restou Bro, 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 olha o que nos conquistou Um dia eu fico rico e apago quem restou Oh, 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 no grau os mano passou Tirei o money da bolsa, roubei a cena, acabou